Como mencionei, nas minhas mais recentes mensagens, vocês estão passando por um processo extremamente importante. Processo esse que está alinhando-os, novamente com a sua ancestralidade e com todos os potenciais, já inerentes em vocês. Vocês estão se reconectando com a sua família cósmica, e não tão redundante, adquirindo, novamente, os seus poderes, e reaprendendo a usá-los de forma mais eficaz. Naturalmente, neste tempo, há muitas perguntas sobre tudo o que tem acontecido na Terra, em volta dela, e principalmente, no interior de cada um de vocês. Uma das perguntas mais frequentes, é o porquê, de tanta tristeza, e agonia no interior de alguns. Queridos, sabe-se que essa fase tão importante do caminho, é uma fase de limpeza e realinhamento, como disse, e assim, muito do que está guardado, está vindo para fora de forma, a ser limpo, e cristalizado. Nós sabemos, que para muitos de vocês, os sentimentos de saudade, dor, tristeza e angústia, dilaceram as suas almas. Ainda mais quando o seu consciente, não sabe exatamente o porquê de tais sentimentos, uma vez que segundos atrás estava tudo bem, ao seu ver. O ego humano luta, constantemente, para se manter vivo, já que nesta nova fase, a unidade plena, está vindo à existência, e o ego, sabendo disso, desespera-se, e lança muitas das suas energias numa luta desenfreada pela sobrevivência. Como sempre, o amor, e a compaixão, é o caminho para o alívio. O turbilhão de energias, que envolve vocês todos agora, está promovendo a limpeza, e o realinhamento em vocês, ele é, sem dúvida, um presente divino. Pedimos, que quando depararem-se abatidos e tristes, considerem respirar por alguns momentos, e procurar um lugar, onde possam ter o contato com a natureza. Isso os ajudará a liberarem, de forma suave, e sem sofrimento, determinadas energias guardadas no seu interior, que vocês nem se lembram que carregam. Nota, se não podem, no momento, ir até a natureza, considerem fechar os olhos, respirar, e trazer mentalmente a natureza até vocês. Queridos, lembrem que vocês tiveram muitas e muitas vidas sobre a Terra, e em muitas delas, houve muita dor e sofrimento. Isso precisa sim, ser restaurado e limpo. O início da ruptura do plasma negativo irá trazer muito sentimento de alívio, como se estivessem saindo de uma sala fechada, e abafada, e indo ao encontro do ar puro, e refrescante. Esse plasma negativo, manteve vocês em estado de amnésia, impedindo-os de saber quem são, e de ter um contato mais direto com a sua família estelar. A fase de ruptura está em andamento e suas meditações e intenções positivas, intensifica o processo. Não desistam. Vocês devem apenas permitir que a energia faça a limpeza, e reconecte-os, mais uma vez, aos bons sentimentos. Não resistam, não insultem, não critiquem, apenas aceitem, de coração aberto, e se entreguem ao processo. Esse processo foi uma escolha sua, que decidiu, como ser soberano, vencer a densidade através da dedicação e amor. Vocês são exemplos agora para milhares de outras civilizações, que assistem ao seu progresso e a sua vitória sobre as trevas, através do amor, fé e benevolência. Esse não é um momento de críticas, julgamentos e desapontamentos, devido a algumas coisas que estejam sentindo, é o momento final de libertação. E só precisam suportar um pouco mais, e irão ver que todo o trabalho valeu muito a pena. O que acontece sobre a Terra, de uma forma geral, e positiva, é o resultado dos bombardeios da sua estrela maior, o Sol, esse poderoso anjo de luz tem enviado à Terra, rajadas de energias transformadoras e purificadoras. Para muitos, essas energias causam dor, desconforto extremo, e agonia. Como mencionado, não adianta a desarmonia, a revolta, raiva, e fúria, contra esse astro, que não faz nada menos do que o seu papel, solicitado pelo Criador. As energias solares que banham a Terra e causam certo desconforto para alguns, através do calor extremo, é na realidade, uma benção para vocês, seres humanos, e a resistência, e crítica ao calor, é simplesmente, andar na contramão da benção que está sendo enviada para vocês. Eu não digo que não devem se proteger do calor extremo, digo apenas que não devem reclamar, e se irritar com ele, mas aceitá-lo como uma benção, já que a energia solar, estava rendo a negatividade do planeta. A energia do Sol tem entrado nos locais mais densos do seu planeta, tem entrando nos planos etéricos e limpado todas as zonas de conflito e de trabalho dos agentes escuros. Muitas áreas do etérico já foram limpas, completamente limpas, das energias negativas que os envolviam. Muitos seres ditos trevosos, foram pegos e levados para as nossas câmaras de recuperação, e estão em fase de cura, e libertação. Para muitos de vocês, a ação nossa, de capturar, e perdoar, os irmãos que estiveram engajados nos planos das trevas, é algo difícil de se entender, já que na visão de alguns de vocês, eles deveriam ser punidos pelos seus crimes de forma severa. Irmãos de Chan, saibam que nós não somos juízes e não cabe a nós declarar sentença a nenhum deles. A sua própria consciência é sempre o juiz primário. Ela dirá, ao ser, o que ele precisa fazer adiante. Sim, como patrulheiros da Ordem Universal, nós impedimos o rompimento de determinados limites e capturamos, e mantemos em prisão magnética, aqueles que infringem as regras de Ordem Universal. Independentemente disso, nós não os julgamos ou condenamos como sendo seres inferiores a nós, e menos dignos do amor e da luz que temos a oferecer. Nós amamos a todos, e capturar, e prender seres, de baixa vibração, não significa que amemos menos, e os honremos menos. O seu conceito de justiça ainda é diferente do nosso. Muitos dos seres que prejudicaram a Terra no seu passado linear, hoje trabalham conosco, a serviço do Criador, e decidiram assim fazer para resgatar o que deixaram para trás. Somente o amor, a compaixão e a caridade é que colocam vocês em uma posição de paz e harmonia interior. Há muitos outros que estão, agora, mesmo, em que falo com vocês, sendo capturados pelas nossas equipes em Terra, e em volta da Terra. A captura é sempre harmoniosa, e em nenhum momento, deixamos de honrar, a centelha divina, existente em cada ser da criação. Todos são amados, e respeitados, acima de tudo. Não há violência da nossa parte, e quando essa é usada por eles contra nós, a nossa tecnologia pode impedir tal feito imediatamente. Ou simplesmente a nossa postura de amor e respeito para com eles, é o suficiente para neutralizar o magnetismo negativo, enviado contra nós. Assim, meus queridos seres humanos, vocês também podem neutralizar, a negatividade, enviada para vocês, com uma postura de amor e honra pela centelha divina do seu próximo. Nenhum campo magnético de proteção é tão poderoso quanto o amor no coração. Amem, e estarão protegidos de tudo que não for amor. Muitos nos perguntam, do porquê, não interferimos, e impedimos, as atrocidades cometidas, contra a humanidade. Nós já respondemos a isso, em mensagens anteriores. Em certos casos, nós não podemos interferir, já que são vocês os criadores da sua realidade. As ações dos seres de baixa vibração, são apoiadas por vocês, quando desviam-se do amor. Como disse, também recentemente, cada perigo contra a sua vida, e a do seu planeta, é desmantelado a cada gesto de amor que praticam. Cada planejamento das trevas, é desmantelado, com uma ação de amor sua. Faça a sua parte. E deixe que faremos a nossa. Em volta da Terra, encontram-se bilhões das nossas naves, e elas estão aqui para assegurar a decisão que tomarão como, um todo, viver em paz. Acreditem que o cerco está completamente fechado, e os das trevas não podem sair ou entrar, neste quadrante sem que tenhamos conhecimento, e agimos em interceptação. Estão encurralados na superfície, do seu planeta, e vocês, como um coletivo, têm a chance de banhá-los com todo o seu amor, e bênçãos. Oh, sim, irmãos! Banhem-nos com o seu amor e luz. Vibrem para que a centelha de luz dentro deles acenda cada vez mais brilhante, de forma a tirá-los do estado hipnótico. Está havendo uma varredura em todo o seu planeta, e nenhum ser, que deseje continuar nas trevas, poderá permanecer aí, porque a Mãe Terra deu por encerrada, a fase de dualidade extrema. O pedido de ajuda dela, foi ouvido, e nós estamos aqui para assegurar o fim do ciclo. Se acreditam em nós, queridos, juntem-se a nós em vibrações positivas, abstendo-se de julgamentos. A ação dos que trabalham a serviço da luz, é sempre amorosa, porém firme. Nunca confundam firmeza com rudez. A firmeza é necessária, às vezes, quando lidam com indivíduos difíceis, mas lembrem-se sempre, somente, o amor é, e será a maior, e mais poderosa arma. Para afindar a minha mensagem de hoje, eu peço que olhem sempre com muito amor para o seu semelhante, entendendo que ele também passa pelo mesmo que vocês. Sempre perdoem determinadas ações deles contra vocês, considerem dar amor em troca, ao invés de ódio, e desejo de vingança. Não pensem que o perdão significa a isenção da responsabilidade de arcar com as consequências dos atos, mas o perdão é a energia poderosa que irá possibilitar que eles consigam se erguer, e conquistar, a sua redenção na luz. Nós amamos a todos vocês de forma incondicional, e nunca achem que estão abandonados. Nós estamos acompanhando-os de perto, e como dissemos, as nossas naves estão cada vez mais, a dar sinais, nos seus céus, da nossa presença, e do nosso apoio constante a vocês, que estão em terra, como membros integrantes das nossas equipes, a fazer a sua parte, assim como nós fazemos a nós. Legenda Adriana Zanotto